Mas a maringueira do que eu Eu quero ver, eu quero ver E te caer, te caer, te caer, te caer Quem é raparigueiro, levanta a mão Tem um bocado aqui, é? Vixe Maria Aí é, aí é, ó a cara do homem A brinca é sucesso, maninho, joga pra cima Tem um bocado aqui, é? A brinca é sucesso, maninho, joga pra cima E te caer, te caer, te caer, te caer Só papai, eu quero ver, só papai Seu bebê do mano, só papai Mas a maringueira do que eu, te caer Só papai, eu quero ver, só papai O bebê é só papai Amado é pra cá pular Mas você tem um voto Mas quando pega a porta A cerveja é meu fogo E aí? Se não tem de casa é outra vez Mas me conhece com ele E não é que eu saque E não é marido aqui Só papai Eu quero ver Só papai Só me dê no menos Só papai Mas a marido aqui Só papai E fica aí Só papai Só me dê no balanço Só papai Eu sempre suí Falou com o meu Seu cartão Joga pra cima E vai a marido aqui Só papai Eu quero ver Só papai Suí do mano Só papai Mas a marido aqui Só papai E fica aí Só papai É a chuva Só papai Só papai Só papai Mamã Me pega Fua Como sem nenhum voto Mas quando eu pego é bom Onde é que eu descovo E vem Se não tem de casa é outra vez Mas me conhece com ele Só papai Só papai Só papai Youtube Youtube Oh meu Deus Lascou-se E todo mundo correndo da chuva O Facebook e o YouTube O Facebook O Facebook O Facebook Todo mundo amanhã desmoralizado na internet E o Tiozinho E o Tiozinho E o Roberto não tirou E o Tiozinho alles Obrigado.